A macro região integrada em tempo real na janela da notícia conosco ao vivo, Fernando Lima, direto de Franca. Fernando, mais uma etapa da vacinação para os idosos se iniciou aí na cidade, né? Isso mesmo, André, a aplicação da primeira dose da Coronavac nos idosos que têm 75 anos ou mais. Inclusive aqui no complexo poliesportivo, na zona sul da cidade, de onde nós falamos agora, a imunização teve início às 8 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde. Mas segundo os funcionários, antes mesmo da abertura dos portões, já tinha gente aguardando para ser imunizada, viu, André? Felizmente, a procura está alta aqui na cidade. Somente aqui foram entregues mais de 530 senhas até o momento e hoje eles esperam imunizar um total de 700 pessoas somente aqui no Poli. Inclusive, André, por aqui e no estacionamento do Franca Shopping, a aplicação é exclusiva da primeira dose para as pessoas de 75 anos ou mais, viu? Para essa mesma faixa etária, tem dose também nas UBSs do Leporace, do Parque do Horto, ambas ficam na zona norte de Franca, nas UBSs do Brasilândia, que fica na zona leste da cidade, nas UBSs da estação, que fica ali na região central de Franca e no Ângela Rosa, já na zona sul. Todos estes pontos, André, eles são exclusivos para a primeira dose para as pessoas de 75 anos ou mais. É muito importante a gente ressaltar isso para não ter confusão, para ninguém pegar fila à toa. Agora, já a segunda dose, nos idosos acima dos 85 anos, ela acontece nas unidades básicas de saúde do Jardim Aeroporto 1, que fica na zona sul, e também no do Jardim Luísa, que fica na zona norte de Franca. As UBSs, André, elas atendem, distribuem senhas das 7h30 da manhã até as 13h, nos pontos do drive, acontecem num horário diferente, das 8h da manhã até as 17h. Olha, a gente sabe que é muito número, muito nome, alguns lugares aplicam exclusivos de uma idade, em outros pontos são de outra idade, Então, se você que está acompanhando a gente, se tiver alguma dúvida, pode entrar no site da Prefeitura daqui de Franca, que é o www.franca.sp.gov.br. Você pode ligar também no 3711-9484, repetindo, 3711-9484. Qualquer dúvida, é só ligar nesses números, entrar no site e você tira aí todas as suas dúvidas. Lembrando que, para ser vacinado, você tem que trazer o CPF, o RG, para comprovar aí a idade também. E, no caso da segunda dose, tem que trazer também o cartão de vacinação, comprovando que você foi vacinado há 21 dias atrás. André, pouco tempo antes da gente entrar aqui no ar, nós gravamos com o médico da Vigilância Epidemiológica daqui de Franca, o Dr. Romero Rosa. Ele explicou que aqui em Franca, desde o início da imunização, já foram aplicadas aí mais de 26 mil doses no município. E a expectativa é de que, daqui a alguns meses, a gente já sinta a diferença nessas pessoas que estão sendo imunizadas. Isso pode se refletir nos números, que caiam aí o número de internações e o número de mortes também aqui no município. É claro, é isso que a gente espera. André? É isso, Fernando. E só nos resta aqui, até porque é uma cena que chamou a atenção, parabenizar a equipe que está trabalhando aí. Porque a gente sabe que está acontecendo aquela situação terrível, não é? De aplicar falsa vacina em outras, algumas regiões do país. E aí, muito bem, o profissional da saúde mostra ali a seringa para o paciente, aplica, depois mostra de novo que foi aplicado. Então, parabéns da maneira como está sendo conduzido aí. Eu acho que é muito transparente, traz uma tranquilidade para todo mundo, né? Que alegria ver o pessoal sendo vacinado aí. Semana que vem, meus pais já vão ser vacinados aí de acordo com o novo anúncio. A expectativa é grande também, né, Fernando? Traz uma tranquilidade para toda a família. Obrigado para você. Um abraço, Fernando.